Uma grande festa se faz com a grande preparação. E quanto maior, mais importante o convidado, maior a preparação da festa. A Diocese Cajazeiras, a cidade de Cajazeiras, sede episcopal, onde reside a cátedra do bispo, se prepara para mais uma festa. Entre as grandes festas que já fez, a festa da acolhida do seu novo bispo eleito. E agora, dia 4, será impostado. A cidade reza, ora, se prepara para um grande momento e uma grande missão. Para este grande momento de graça, essa vinda do pastor à cidade, se prepara, as instituições, ora, para quê? Para que essa nova missão do pastor, ela se realize em plenitude, para que o rebanho seja melhor acolhido, protegido, amado, assistido. E o grande sucesso da vinda do bispo é exatamente a preparação, a comunhão, para uma grande missão depois. O que é o sucesso? Qual é o grande objetivo da vida de um bispo na Diocese? É exatamente preparar o relacionamento. Há uma relação aproximada da perfeição que gere a comunhão. Um bom relacionamento com o clero. Como disse o próprio Jesus, não vos chamo de servo, mas de amigos. Que seja o bispo amigo do clero, dos padres, das religiosas, dos leigos. E, assim de tudo, amigo, pastor, servidor, bem relacionado com a sociedade, com a imprensa, de modo especial. Um diálogo. Hoje, a grande parceira do pastor é a imprensa. É através dela que o povo vai conhecer o pensamento da Diocese, a posição, os objetivos, as diretrizes, através desse diálogo. E os demais segmentos da sociedade, de um modo geral, que constituem esse grande rosto jurídico, social, cultural, que é a nossa história. Por isso, a sociedade ora, reza, para que o nosso pastor tenha estas qualidades, que não seja diferente daquilo que foi Jesus. O pastor bom, servidor, misericordioso, amoroso e amigos. E, assim seja, como ele bem o escolheu como religioso carmelita, que ele faça dessa Diocese, sua casa, o seu lugar, onde ele veio exatamente com essa missão bonita, que é a mesma missão de Jesus, levar todos os homens e as mulheres a Deus através do amor que ele vem amar e conduzir este povo no amor que transforma a vida, relações, esperanças, sentimentos. E, acima de tudo, gerar, aumentar, fortalecer uma fé que torna tudo o que é possível já presente nessa vida que amamos e que fazemos. D. Francisco, seja bem-vindo a esta terra. Este povo recebe com oração, com prece, com amor, para que tudo se realize conforme os desígnios de Deus. Ad maiorem dei gloria. Que tudo seja para a glória de Deus. Padre Francivaldo, direto ao ponto. Padre Francivaldo, direto ao ponto.